O Campeonato Carioca começa nesta quarta-feira dia 26 com o Flamengo recebendo a portuguesa na Arena Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h35, horário de Brasília. Para muitos fãs, a transmissão do jogo ainda é desconhecida. Saiba onde assistir. Carioca será transmitido em televisão aberta pela Rede Record. O duelo escolhido pela emissora para a produção foi Flamengo e Portuguesa. Outros jogos do rubro negro ainda não estão definidos, mas há outra opção para acompanhar os jogos de todas as equipes. Sistemas Pay Per View também estão disponíveis, e em dois formatos. Você pode assinar via TV paga ou streaming. Nesse caso, é possível contratar o Cariocao Play, aplicativo lançado pela Fergie que terá seis tipos diferentes de comentários. O mais tradicional, um baseado em estatísticas e um focado em cada Big Club, veiculado pela Botafogo TV, Flá TV, Flú TV e Vasco TV.